Por isso que eu quero ver primeiro aqui, sem bater a mão. Por isso que eu quero ver primeiro aqui, sem bater a mão. Por isso que eu quero ver primeiro aqui, sem bater a mão. Por isso que eu quero ver. Por isso que eu quero ver. Por isso que eu quero ver primeiro aqui, sem bater a mão. Por isso que eu quero ver primeiro aqui. 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 Por isso que eu quero ver. 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 Por isso que eu quero ver.